Seguinte pessoal, eu acabei de liberar vídeo novo lá no canal, então... Corre pra ver pelo amor de Deus, é um vídeo em que eu testo os doces da América E eu vou aproveitar aqui pra abrir um espaço e responder suas perguntas no snap Então cola lá no YouTube e me responde nesse comentário aqui, faz uma pergunta E faz alguma pergunta relacionada ao vídeo, aos doces, aos Estados Unidos, ao São Francisco Ou qualquer outra coisa que você realmente quer saber Mauro, como foi a reação da moça quando você falou que ficou preso fora do quarto? Ela falou assim, ok, aí foi lá e abriu o quarto pra mim Qual foi a melhor parte da viagem? Eu acho que foi conhecer os estudos da Pixar, vai estar no canal 2 esse vídeo, foi muito legal Como fui comer esse salgadinho super alimentado, você sentiu na hora de sair do seu corpo também? Sim, parecia que ia ter um filho Sua intro é tipo do Luke Corns, né? Tipo, welcome to my bedroom Pois é, a gente é amigo, a gente se conversa e cria algumas coisas juntos, tá? Mauro, como foi o filme Procurando Dory? Você viu, né? Eu vi Mano, esse filme tá... tá lindo Mauro, o que você não gostou da Califórnia e qual foi a coisa mais esquisita que você viu lá? O que eu não gostei foi de ir embora Quero morar lá Você pretende viajar mais e ir pra onde? Eu pretendo viajar pra... pro mundo inteiro Mauro, escolhe um sentimento que descreva os doces dos Estados Unidos Não é um sentimento, é um adjetivo que está escrito na tela agora Odeio Qual foi a melhor parte da viagem? Eu acho que a melhor parte da viagem foi os vendedores acharem que eu era de LA E não acreditar que eu era brasileiro É um elogio pra mim Não que eu não goste de ser brasileiro, é porque eu quero morar em Los Angeles Não é um lugar muito legal E se eu parecer com uma pessoa de lá, é uma coisa boa Aquele refrigerante era de que sabor? Era um Fanta abacaxi É muito bom, mano É muito bom, mano É muito bom, mano